Salve, salve, sejam todos bem-vindos e hoje tropa é aquela dicasinha marota tropa para quem tá com dificuldade para baixar a Netflix no seu TV Box tropa eu vou passar dois metros tropa um vai ser aqui e o outro você pode fazer no seu próprio TV Box um vai ser pelo PC e usando um pen drive tropa vocês vêm aqui no Google isso pode ser pelo seu TV Box tropa ou pelo PC usando pen drive você vem no Google e escreve a petoide a petoide a pt oi de é a pk clica aí vocês vem no primeiro link tropa no primeiro link lá que vai aparecer no Google vocês vem vai aparecer tanto no PC como no próprio TV Box de vocês vocês vem clica aqui se isso não funcionar pelo TV Box tropa pelo PC check você vem aqui tropa baixa o aplicativo a petoide vou clicar aqui para baixar e ele vai fazer o download aqui pelo meu PC e olha tá baixando o aplicativo ele vai estar baixando o aplicativo aqui eu não vou cortar o vídeo vou deixar tropa pronto baixei o aplicativo tropa que vocês vão fazer se você já tiver um no TV Box e conseguir baixar baixar o apetode vocês instalar o aplicativo e libera lá as fontes desconhecidas vocês instalar o aplicativo tropa e ele vai funcionar tropa dentro do TV Box de vocês como uma Play Store saca aí lá vocês vão poder baixar todos os aplicativos que não tem na Play Store que lá tem vocês podem baixar vocês vão lá instala e baixa Netflix e instala e é isso tropa é só correr para o abraço e pelo PC se vocês não conseguirem instalar pelo TV Box tropa pelo PC vocês vêm baixa o aplicativo joga dentro do pendrive pluga na entrada do na entrada USB do TV Box e instala vai lá em filhos filhos homenagem que tem bem na frente do TV Box vai em download instala o apk vai estar lá né ou então vocês entram na pasta do pendrive quando for pelo pendrive e é isso tropa é uma dica rápida e que é bem difícil tropa eu pesquisei para caramba para poder conseguir fazer isso tropa e tem os vídeos ensinando tropa que eu não consegui de jeito nenhum então essa é uma dica do nosso canal canal retróide TV e para quem curtiu o nosso vídeo tropa já deixa aquele like se inscreve aí no canal para não perder nosso conteúdo tropa se eu tiver ajudado tropa se eu tiver ajudado tropa gratidão tamo junto e salvamos e até a próxima Tchau 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 Tchau